Fomos Testemunhas de Jeová Meu nome é Adelino de Oliveira Filho Já fiz um primeiro vídeo explicando por que eu afastei da organização há 15 anos atrás Se alguém viu o meu primeiro vídeo percebeu que devido a minhas críticas, minhas credulidades no que a organização ensinava com o passar dos anos Foi o que me motivou a sair da organização Mas eu também gostaria de alertar os bastidores da organização Porque quem já foi testemunha de Jeová sabe que lá prega a santidade entre os membros Em outras palavras, dizendo que quem é testemunha de Jeová é puro Diferente das pessoas do mundo que são chamadas de mundanas O termo mundano se refere a pessoas que não seguem as orientações bíblicas Nos seus comportamentos, nas suas atitudes, nos seus negócios e assim por diante Por ser testemunha de Jeová, tecnicamente se imagina Uma vez lá dentro, todo mundo é puro Será que é assim mesmo? Mentira! Nada a ver! Desculpa! Infelizmente, pelos anos que eu estive na organização, mais de 40 anos Acabei conhecendo os bastidores também Por exemplo, honestidade Eu sei que a organização, tecnicamente ela diz Que entre irmãos, testemunha de Jeová Negócios, deveriam ser evitados se caso houvesse negócios Fazer ele de acordo com a lei, respeitar Só que na prática não acontecia isso É igual as pessoas do mundo Se você se associava com outro irmão num negócio Financeiro, no comércio, numa indústria Não importa Sempre um dos irmãos Testemunha de Jeová, sócio Ele vai aplicar o golpe Ou ele vai dar prejuízo Ele vai dar problema e assim por diante Então, essa honestidade que organiza prega entre os irmãos Infelizmente é igualzinho aqui fora Não muda nada Por exemplo É comum aqui no mundo Você ter amigos, parentes Às vezes você pode emprestar um dinheiro Ou fazer um favor Tecnicamente Subentende que aqui no mundo Ninguém respeita acordo E na organização? É a mesma coisa Às vezes é um irmão desesperado Porque precisa de um dinheiro Para isso, para aquilo E a organização diz que não deve fazer isso Mas prega o quê? Há mais felicidade em dar do que receber Então, indiretamente Por meio dessa lavagem cerebral Ela acaba induzindo a você ajudar o irmão E você ajuda financeiramente Prestando dinheiro ou coisa parecida Será que o irmão por sua vez Por estar na organização verdadeira Ele vai retribuir esse favor Ou ele vai retornar O que você fez por ele? Não Muitos exemplos em minha vida E não adianta questionar Se você empresta dinheiro para o irmão E ele não lhe devolver Você vai reclamar para quem? Para o papo? Então É igualzinho aqui fora Pelo contrário, é pior Porque aqui fora As pessoas Se elas cometerem esse tipo de falha É do mundo mesmo Faz parte do mundo Das pessoas do mundo Então você não pode questionar Emprestou por quem quis Se não recebeu Azar seu Na organização Nunca se imagina Que vai haver isso Com respeito A relacionamento Entre famílias Amizade Diz que aqui no mundo As amizades são falsas Ninguém é amigo de ninguém Na realidade Quando são amigos Um quer pisar no outro Um tem inveja do outro E assim por diante Na organização não Como nós somos Perfeitos Na organização Perfeitas Então naturalmente Nas amizades Quando temos amizade Com irmãos São amizades sinceras Sem interesse Não é verdade? Não Mentira 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 Nada a ver É igual Ou pior Que aqui no mundo Porque o testemunho de Jeová Pelo padrão de conduta Que ela deveria seguir Era para ser Exemplo Nas amizades E acaba sendo Pior que as pessoas Aqui fora Por exemplo Você tem amizade Com uma família Cristão Igual a sua E É comum Você Almoçar na casa dela Ou vice-versa Ou sair junto Para ir no restaurante Né? Quando você Comende ela Para vir na sua casa Você faz a comida De coração Na verdade E sabe ela De coração Na virada Quando ela For embora Se ela não gostou Da sua casa Da sua mobília Ou do alimento Que você serviu Ela vai Criticar Talvez para si mesmo Ou até para terceiros Ela vai reclamar Outro detalhe Também Principalmente Os viajantes Para mostrar Como existe Distensão Na organização Podem perceber Quando um viajante Ele vai Em uma congregação E se hospeda Na casa de um irmão Já repararam Que ele nunca Vai na casa Do irmão Mais humilde Irmão mais simplório Na casa mais simplória Difícil, né? Sempre ele vai querer Um irmão Que tem mais recursos Ancião Se não for ancião Pode ser até Ser ministerial Se ele tiver mais recursos Que o ancião Perceberam? Quer dizer Cadê a igualdade? Cadê a amizade sincera? Cadê o interesse sincero? Inclusive Já que eu falei De viajante Ele é cheio de direito Na verdade Tem muitos Que tem até dietinha dele Nunca é arroz Feijão e ovo Pode perceber Pelo contrário Se tiver filé mião Ótimo Isso porque Na organização Todos nós Devemos ser iguais E há mais felicidade Em dar Do que receber Na verdade Outro detalhe Que eu gostaria De questionar Porque Esse é o segundo vídeo Alguém pode imaginar Mas por que Ele não fala Das profecias Nas verdades Que a organização Ensina Posso até falar Mais pra frente Porque Nos grupos De este Testemunho de Jeová Muita gente Já falou Então se eu falar Pode ser que eu acrescente Alguma coisa Ou repita Mas no primeiro No segundo vídeo Eu quero dizer Sobre as pessoas O comportamento Das terceiras De Jeová Na organização Que prega A igualdade Que prega A seriedade Que prega A pureza E assim por diante Para entender Que são superiores As pessoas do mundo Usando até um termo Pejorativo As pessoas aqui de fora De mundanos Merece até um processo Se for analisar A flor da lei Isso é um preconceito Mas deixa isso de lado Já que estamos falando De comportamento Vamos falar Dos jovens Não vou citar nomes Nem nada Mas Tive filhos Nasceram na organização Cresceram Ficaram adolescentes São adultos Agora Casados Têm filhos E comeu muitos Milhares Milhões Pela mesma situação Aonde eu quero chegar Normalmente Um jovem Tanto menino Como menina No mundo Quando ele cresce Fica adolescente Assim por diante Se tem aqueles namoricos Aquelas intimidades Até a relação sexual Então normalmente Se diz que é mundano Mundano é assim mesmo Eles são libertinos Eles não preservam O lado sexual Eles não procuram ser puro Sexualmente Mas dentro da organização Não Todo mundo é puro Verdade? Não Mentira Não vou dar nomes Mas Quantos exemplos Desde que eu era jovem Entre meus amigos jovens Da organização Já tinha Tanto homem como mulher Não tinha pureza sexual Desculpa Foi passando as gerações Continua a mesma coisa Irmãzinha Casa virgem Se ela nasce na organização Pode ser que sim Mas Desculpa a minha sinceridade Tem algumas que não casam virgem E se casam virgem Também Praticou umas impurezinhas sexual Isso é normal Os jovens Homens também Os adolescentes Ou com irmãzinhas Ou com meninas de fora Também Tem 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 porque eu tenho prova Eu vi muitos casos Então dizer que O jovem Que cresce na organização Ele é puro É diferente das pessoas do mundo Que são os mundanos Não quer dizer nada Pelo contrário Até pior Que o mundano Pelo menos Ele não prega Uma falsa pureza Na organização sim Bom Eu falei de jovens Adolescentes E os adultos Aí eles mantêm A pureza sexual Não De jeito nenhum Mas como Eu não vou citar nomes Mas Conheci tantos casos Tantos casos De irmãs Que traem o marido Tantos irmãos Que traiam a mulher Ou tantos casais Que praticaram Sexo impuro Os dois concordando Perceberam? E vários exemplos Alguns casos Eu fiquei sabendo Porque veio à tona Né? Aí tinha a comissão Judicativa Etc Que tal Mas teve casos Que a gente ouvia falar Sabia Desconfiava Mas não tinha prova E acabava Passando batido Mas tinha Por exemplo Entre os adultos As pessoas aqui Foram os mundanos Mesmo casado É comum os homens Para querer as mulheres Dos outros As mulheres também Para querer os homens Né? Com a organização Não De jeito nenhum Mentira Se tem uma assembleia Um congresso Pode ser uma casada Solteira Se ela vê um irmão Que lhe agrada Pode ser casado Solteiro Pode ter certeza Que durante o dia Vai ter flerte Sabe o que é flerte? Flertar E os irmãos também Tem 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 Aí vocês podem perguntar E eu Já que estou acusando os outros De repente também fiz isso Só que hoje Estou fora da organização Se eu fizer Eu não preciso responder Para ninguém Perceberam? Agora o triste É infelizmente A organização Que se diz Perfeita Pura Só que lá dentro O comportamento deles Em todo aspecto Como família Como pessoas Trabalhadoras Como pessoas Sexualmente puras Na prática Não muda nada Nada em relação As pessoas aqui fora Tem casos até pior Eu tenho exemplos Que se eu falar Vai virar um escândalo Mas deixa pra lá Então O meu depoimento Hoje seria Isso Mostrar que Os irmãos Inclusive Eu já fiz parte Da organização Eu também Me incluo Não tem problema Enquanto Na organização Aquela lavagem cerebral Tecnicamente Você é enculcado Todas as reuniões Todas as publicações Que deve ter Uma conduta Pura Em todo sentido Da sua vida Da sua vida Mas na prática Não consegue Não consegue Devido A nossa fraqueza Sei lá O ser humano Já Foi feito Dessa maneira Eu nem acredito Mais no criador Que a bíblia ensina Não sei como O ser humano Apareceu Mas apareceu Já de uma forma Conturbada O ser humano É conturbado Nos seus comportamentos Só que Para alguns Esses comportamentos É normal Aí vai Da sociedade Que ele vive Do critério Que ele tem Agora Infelizmente O problema A organização Tecnicamente Jeová Em todo mundo Alardear Para todos Que ela É a única Organização Pura E verdadeira E seus membros Também são assim Só que Pelo meu depoimento Pela minha experiência De mais de 40 anos Na organização Infelizmente Essa não é a realidade É triste Mas pelo contrário Eles são iguais Ou até pior Que as pessoas Do mundo Que eles queriam Que eles curram tanto Chamando eles De mundanos Por hoje é só Obrigado Por quem assistiu O meu depoimento E até uma próxima Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros E até uma próxima E a próxima Inscreva-se no canal